Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Elunan Kim Banese lançou mais um cartão agora Elunan Kim concorrente dos outros três bancos que também tem o Elunan Kim é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje bem gente, já temos um vídeo no canal falando sobre os cartões Banese e agora o Banco Banese que é localizado no estado do Sergipe lançou seu novo cartão de crédito alta renda Banese Elunan Kim bem gente, é parecido com este cartão do Bradesco, o Elunan Kim e tem aí também no caso os outros concorrentes o Elunan Kim Diners Club Exclusive que não é o caso do Banese o Banese só chega até essa variante aqui no caso o Elunan Kim e ele é um cartão voltado ao público alta renda quem tem renda igual ou superior a 10 mil reais pode solicitar o cartão Banese, tá certo? devido ao lançamento do cartão tem promoções em pontos então quem solicitar o cartão agora terá as seguintes pontuações adquirindo o cartão o cartão pontua 2.2 a cada dólar gasto então ele é equivalente a variante do cartão muito boa por sinal no entanto quem fizer compra no período de 1 de fevereiro de 2020 a 1 de agosto de 2020 vai ganhar ainda mais 1,5 ponto ou seja, 3.7 a cada dólar gasto se torna aí um ótimo cartão nesse período né pra concorrer com os seus rivais aí Bradesco Elunan Kim Caixa Elunan Kim e também Banco do Brasil Elunan Kim e tem mais se sua fatura fechar maior ou igual que 1.900 reais você vai ganhar mais 5 mil pontos Livelo todas as transações com o cartão Elunan Kim Banese vai para o programa Livelo e tem mais se você fizer o primeiro pagamento da fatura no valor de 5.500 ou mais você vai ganhar mais 10 mil pontos Livelo a anuidade do cartão é fantástica né o primeiro ano é grátis no segundo ano você vai pagar 720 reais 12 parcelas de 60 reais ou seja, uma das menores anuidades de um cartão alta renda também o cartão Banese Elunan Kim e a anuidade do cartão adicional 50% de desconto, tá certo? como o cartão participa do programa Livelo então os pontos podem ser transferidos né do Livelo para outras companhias aéreas tais como você pode transferir dentro do programa Livelo para mais 18 parceiros né então você pode transferir por Latam Smash, Udazul, Dots e outras mais tá certo? o cartão também te dará acesso a sala VIP ao programa Lão de Ki e também a sala VIP Elo em Congonhas tá? então o cartão também te dá acesso as salas VIPs e todos os benefícios da bandeira Elo Nankin tá? no site do cartão Elo você escolhe o cartão Elo Nankin vai aparecer para você todos os benefícios que você quer do cartão tá certo? se torna aí um ótimo cartão né? uma porque a renda para solicitar o cartão é 10 mil reais ou mais comprovados você pode pedir pelo site tá? e também nas agências do Banese o cartão ele é internacional ótimo cartão nível alta renda e perante aos seus concorrentes Banco Brasil, Caixa e Bradesco por ser lançamento vem trazendo melhores pontuações que os seus concorrentes tá? então neste momento neste período de festa do cartão lançamento do Elo Nankin no caso do Banese ele é um dos melhores cartões da bandeira Elo no Brasil tá? mesmo ele não tendo transfer e outros benefícios que o Elo Nankin Diners traz nesse momento pela pontuação pela compra que você vai ganhar bônus nível 10 mil 5 mil 3.7 pontos por dólar gasto ele é melhor neste momento tá? então você tem aí um cartão bom por um período aí né? podemos dizer de fevereiro a agosto ele se torna aí um dos melhores cartões da bandeira Elo para o público com alta renda né? então mais um cartão chegando aí no mercado com força total e eu espero que muitas pessoas sejam aprovadas né? porque o banco ele é do Sergipe então teoricamente quem está em outros estados terá um pouco de dificuldade de solicitar o cartão mas não será impossível né? solicitar o cartão também pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje vamos para os abraços então Sirley TV um grande abraço meu amigo já chegou dando like um abração aparecido Andrade de Oliveira um grande abraço e tu interior de São Paulo Porto Velho o pessoal de Palmas Barreto São Paulo Santa Rita do Passa 4 um grande abraço para vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço